Eu queria entender um pouquinho, ô Pipe, dessa sua trajetória no kart. Você começa ali aos quatro anos e meio, brincando, se divertindo. Na verdade você se diverte até hoje, você falou pra mim nos parceiros aqui. E aí como é que foi essa sua evolução até essa troca, né? Porque agora hoje você também corre, pilota pela Fórmula 4. Então eu queria que você contasse pra gente a sua evolução no kart pra Fórmula 4. Eu acho minha carreira meio que profissional, supostamente, começou nos sete anos. Quando eu fiz minha primeira aparência aqui no Campeonato Paulista na Granja. Mas aí foi evoluindo, foi uma coisa que eu virei mais, que eu queria ir melhor. Eu comecei a crescer essa paixão pro esporte. Onde era mais, assim, menos dia de dia, mas agora quer saber, eu quero ganhar. É muito legal, eu amo dirigir, mas eu tô aqui pra ganhar. Eu quero ter um resultado, né? É, eu quero ter um resultado. Não tinha, tava trazendo, começou a trazer. Começou a trazer no meu, eu acho que, terceiro ano de kart, de corrida mesmo. Daí, em 2014. Daí foi o meu primeiro Campeonato Paulista aqui. E daí a gente só foi evoluindo, evoluindo. Eu acho que onde realmente começou, mas onde realmente começou lá. Tamo sério, tipo assim, agora vamos concentrar. Era quando a gente começou isso pra fora do Brasil, pra correr. Com os caras que tão, assim, realmente investindo muito dinheiro nisso. E daí, em 2013, a gente foi correr no campeonato chamado Scusa, na Flórida. E daí tinham os caras que, assim, campeão mundial de kart lá. E a gente foi bem, a gente tava ali disputando, a gente tava intimidando os caras. Eu era muito rápido, que eu tava ali e que eu não era pra, não era ninguém, só o outro cara ali. Perfeito. Então daí... Chegou lá pra fazer barulho, né? É. Pra ser erado. E barulho eu fiz. Então daí foi bem legal. Daí a gente conseguiu falar, nossa, tem potencial. Daí a gente conseguiu evoluir, subindo de categoria. Legal, porque você como piloto foi sentindo, né? Essa evolução também, junto com sua família, com a sua equipe. Pô, você acabou de falar, eu cheguei lá pra fazer barulho e fiz barulho. Isso é uma consciência que você já também começou a melhorar essa sua consciência, né? Ficou assim, ó, eu sou piloto, eu posso e eu quero mais, é isso? É. O difícil é que quando normalmente eu chego numa categoria nova, com onde tem uma pessoa muito mais velha, muito mais experiente, eu acabo ficando meio tímido, sabe? Ah. Digo assim, será que é pra eu estar aqui? Será que é isso? Mas daí quando chegou o resultado, é preciso chegar um monte de confiança de novo. Legal. Eu provei a mim mesmo que eu conseguia estar lá, que é pra eu estar lá, que essa é a minha casa, que esse é o meu esporte. É, pelo que eu vejo, né? Os pilotos, eles têm que acreditar mesmo, né? Tem que falar, eu sou o melhor. Pra estar melhor na pista, fazer o seu melhor, né? E aí eu quero saber agora dessa sua troca. Kart pra Fórmula 4, como é que foi essa sua troca? E se tinha que fazer alguma prova especial pra poder entrar nessa outra categoria? Conta um pouquinho pra gente entender melhor. Ah, na Fórmula 4 era só quem entrar entrou. Mas daí, nessa troca foi longa, se você for pensar. Porque eu treinei muito, eu andei de Fórmula 3, eu andei de Fórmula 4 na Argentina. A gente foi tentando achar onde é que eu consigo ganhar um mínimo de experiência pra chegar nesse campeonato aqui bom, sabe? Forte, já tentando intimidar as pessoas. E daí, mas a troca foi, ah, foi legal. Imagina, entrar em monoposto, uma coisa que eu sempre sonhei. E participar, honestamente, é uma felicidade conseguir entrar no carro, ver meu nome no carro e estar ali no grid, especialmente em Interlogos. Quando a gente fala monoposto, é o carro bem parecido com o da Fórmula 1, é isso? É. Diferente, totalmente diferente do Kart, né? Então, tem uma troca muito grande aí, né? Qual que é a principal diferença que você sentiu aí? Ah, cada um sente sua própria dificuldade na primeira troca. Ou velocidade, ou é o freio. Pra mim, eu acho que foi a visão do carro. Porque eu sempre vivi acostumado com o Kart, onde foi assim, ah, roda aqui, roda aqui, roda aqui, roda aqui. Eu consigo ver tudo, sei onde eu tô. Daí no Fórmula 4, você tem dois períodos minúsculos, onde algumas vezes você mal consegue ver coisa e você vê o topo das duas rodas dianteiras. Você não sabe quão largo você tá, se você tá atrás de um cara, você não sabe se eu tô batendo nele ou se eu posso chegar muito mais. Mas é essa noção onde você só ganha andando mesmo. Experiência. Exato, com experiência de corrida, de treino, disputando. E essa, eu acho que foi a minha maior dificuldade no começo. Você tá hoje com quantos? 17 anos? 17. 17 anos. Já tem uma carreira legal, né? No automobilismo. Como é que seus pais se sentem hoje? Vocês conversam sobre isso? Como eles veem você hoje como piloto? Com perspectivas pro futuro? Ah, bom, a gente sempre, eles sempre tão me ajudando, sempre falam que eu tenho muito potencial pra chegar mais longe, pra conseguir fazer isso realmente, minha carreira e viver disso, que é o que eu mais quero, honestamente. E a gente sempre tá fazendo planos pros próximos anos, vendo o que é possível, tentando entrar, fazer o melhor possível, pra meio que fazer um nome meu, pra pegar atenção de patrocinador, de times que tenham interesse, talvez, em mim, o que é muito legal. Mas é sempre me ajudando, sempre me motivando, sempre tentando aumentar minha confiança, e sempre muito legal. E o Pipe, você agora, me diz onde você quer chegar. É, obviamente, qualquer piloto vai falar, ah, eu sonho em chegar na Fórmula 1, mas daí você vai crescendo, você vai percebendo que é muito mais difícil do que acham. Mas, honestamente, eu amo dirigir, eu amo a velocidade, eu amo a adrenalina, então, qualquer coisa que eu consiga fazer que envolva corrida, pra minha vida, é o meu sonho. Meu sonho é viver disso, conseguir sentir isso toda semana, ir pra pista, todo dia, porque é o que eu amo. Boa. Hoje a gente tá aqui, no kartódromo, como eu disse, e você usa o kart hoje o que? Pra treino? É mais pra um ritmo de corrida, porque, imagina, tem um mês e meio pra a próxima etapa de Fórmula 4. Imagina eu só fico deitado no sofá, eu perco tudo, eu perco esse centro de corrida, eu perco fisicamente também, então, é muito importante você ter essa garra de corrida, você atento, lendão, ah, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, se você passa um tempo bom sem fazer nada, você tem que meio que demorar pra você voltar naquilo, e é isso que eu não, por isso que eu tô aqui, pra não perder essa velocidade. Legal. Muito bom. E, preparo físico, como é que funciona? Ah, eu tenho um treinador personal, que sempre vem pra minha casa, a gente tá indo duas ou três vezes por semana, e daí ele sempre tá me ajudando, eu tô com ele já faz alguns meses e muitas melhoras. Tem que cuidar, tem que cuidar, é muito bom, porque o piloto tem que cuidar da mente, tem que tá bem aqui, motivado, tem que cuidar do corpo também, porque, gasta muita energia pilotando, a gente vê a turma aqui, o braço, a lombada também, as pernas também, requer tudo. Agora, quero saber, a gente tá quase indo pro final do nosso papo aqui, daqui a pouco tem mais uma corrida. Simulador, ajuda, vale a pena, hoje, treinar também no simulador? Eu treino muito no simulador, mas eu acho que o simulador dá mais noção de ponto de freada, de aprender quanto velocidade pode carregar em uma curva, aprender a pista, aprender o ponto de freada, aprender tudo, mas, eu acho que ainda tem uma grande diferença pra ser estando lá de verdade, mas ainda ajuda pra caramba. Pipe tá aqui, 17 anos, grande piloto, futuro brilhante pela frente, e a gente só tem a te agradecer aqui pro papo. Parabéns, obrigado aí pelo seu tempo, e agora eu sei que você tem que sair correndo porque daqui a pouco vai entrar na pista de novo? Já, já. É isso aí, Pipe Marcos com a gente aqui hoje na rua com a Surrai, esse papo sensacional, e você já sabe, não é Pipe? Vem com a Surrai. Vem com a Surrai, Surrai é sim. Sim, embora.